Marcos Rocha do PSL e Expedito Júnior do PSDB votaram no período da manhã no segundo turno das eleições 2018. O coronel Marcos Rocha chegou a sua sessão eleitoral, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, acompanhado da família e falou com tranquilidade sobre a maneira que conduziu a campanha. Fizemos tudo com pouquíssimos recursos para uma campanha de governo, mas o mais importante é que a gente começou a perceber que não precisa de dinheiro, não há necessidade de fundo eleitoral, a necessidade é de propostas, a necessidade de pessoas íntegras estarem à frente desses processos eleitorais. E foi assim que a gente fez. Por isso que a gente está confiando que a população entendeu, entendeu que a verdade deve prevalecer, entendeu que aquilo que a gente faz de bom durante toda a nossa vida é isso que faz com que a gente acabe se propagando. Então nós estamos confiantes em Deus, Deus acima de todos, para poder fazer com que nós tenhamos a vitória nesse dia de hoje. Já o candidato Expedito Júnior do PSDB votou em Rolim de Moura na escola Cândido Portinari. Ele falou que foi uma campanha curta, mas intensa. Para mim é um momento de alegria estar mais uma vez no segundo turno das eleições. Quando você coloca que é importante para Rondônia e importante para o Brasil, eu também coloco que é muito importante para Rolim, porque de repente nós vamos ter mais um governador da cidade de Rolim de Moura. Então eu quero agradecer a população do estado de Rondônia, agradecer também a população principalmente da nossa querida Rolim de Moura e da região da Zona da Mata, por ter nos acompanhado no primeiro turno, por ter me dado a oportunidade de disputar o segundo turno e agora é uma nova eleição. Estamos disputando as eleições hoje, praticamente às 8, 19 horas já se sabe o resultado das urnas aqui do nosso estado e já vamos saber quem vai ser o próximo governador. Mas de qualquer sorte já fica aqui os meus agradecimentos a toda a população do nosso estado e principalmente da minha querida Rolim de Moura.